Lovação a Janaína Eu vi um retrato na areia Me levei da sereia Comecei a chamar Eu vi um retrato na areia Me levei da sereia Comecei a chamar Oh Janaína, vem ver Oh Janaína, vem cá Me ver suas flores E venho lhe ofentar Oh Janaína, vem ver Oh Janaína, vem cá Me ver suas flores E venho lhe ofentar Eu fui na beira da praia Pra ver o balanço do mar Eu fui na beira da praia Pra ver o balanço do mar Eu vi um retrato na areia Me levei da sereia Comecei a chamar Eu vi um retrato na areia Me levei da sereia Comecei a chamar Oh Janaína, vem ver Oh Janaína, vem cá Receber suas flores Que venho lhe ofentar Oh Janaína, vem ver Oh Janaína, vem cá Receber suas flores Que venho lhe ofentar Eu fui na beira da praia Eu fui na beira da praia Pra ver o balanço do mar Eu fui na beira da praia Pra ver o balanço do mar Eu vi um retrato na areia Comecei a chamar Oh Janaína, vem ver Oh Janaína, vem cá Receber suas flores Que venho lhe ofentar Oh Janaína, vem ver Oh Janaína, vem cá Receber suas flores Que venho lhe ofentar Oh Janaína, vem cá